Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei um cálculo de MMC, Menor Múltiplo Comum. Qual que é o menor múltiplo comum? A 7, 10 e 2. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, o que é mesmo MMC, hein? É Menor Múltiplo Comum. E como que eu posso calcular o menor múltiplo comum a 7, 10 e 2, professor? Uma das maneiras é você utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Ele funciona assim, você escreve os três números separados por vírgula, então aqui está o 7, uma vírgula só para separar, aqui está o 10, uma vírgula só para separar, aqui está o 2. Aí você coloca um traço do lado, desse jeitinho aqui. E aí, professor, o que eu faço? Você começa a testar a divisibilidade dos números pelos primeiros números primos naturais. Professor, o primeiro número primo natural é o 2, né? Exatamente. Como o 10 e o 2 são divisíveis por 2, eu já escrevo o 2 bem aqui. O 7 não é divisível por 2, então eu apenas o repito. Aqui está. Agora, 10 dividido por 2 é um número inteiro, é 5. Nós dizemos que 10 é divisível por 2, porque o quociente da divisão de 10 por 2 é um número inteiro, o 5. Ótimo, vamos em frente. 2 dividido por 2 é igual a 1, professor. Aqui está. Bom, o próximo número primo depois do 2 é o 3, mas nem 7, nem 5, nem 1 são divisíveis por 3. O número primo que vem depois do 3 é o próprio 5 que aparece aqui. Então, o 5 vai aparecer aqui também, pois 5 é divisível por 5. O 7 não é divisível por 5, então eu apenas o repito mais uma vez. Agora, 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui está. 1 não é divisível por 5, eu apenas repito. Professor, agora ficamos com 7, 1 e 1. O 7, ele mesmo é um número primo, então é ele que vem para cá. Aqui está. 7 dividido por 7 é igual a 1. 1 não é divisível por 7, eu repito. 1 não é divisível por 7, eu apenas repito. Professor, agora temos apenas 1 no pé de cada uma das colunas da esquerda. O que isso significa? Isso significa que essa parte acabou. O que nós vamos fazer agora, professor? Agora nós vamos multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Esses números aqui serão multiplicados. Acompanhe. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 7 é muito fácil, é 70. Aqui está. Então, nós podemos até dizer que o menor múltiplo comum a 7, 10 e 2 é o número 70. Vamos anotar. O menor múltiplo comum a 7, 10 e 2 é o número 70. O MMC de 7, 10 e 2 é 70. Professor, o que isso significa? Que bom o que você perguntou. Observe. Isso significa que o 70 é mesmo um múltiplo de 7. Se você prestar atenção, verá que 10 vezes 7 é igual a 70. 70 é mesmo um múltiplo de 10. De fato, 7 vezes 10 é 70. E 70 é mesmo um múltiplo de 2. Se você pensar um pouco, verá que 35 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 35 é 70, né? 70 é um múltiplo de 7. 70 é um múltiplo de 10. E 70 é um múltiplo de 2. Mais do que isso, 70 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 7, de 10 e de 2. Por isso que ele é o menor múltiplo comum a 7, 10 e 2. Professor, existe outra maneira de calcular o menor múltiplo comum a 7, 10 e 2? Existem outras maneiras sim. Uma delas seria você fazer o seguinte. Seria você listar os múltiplos de 7, de 10 e de 2 e observar o menor múltiplo comum. Os múltiplos de 7 são 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 35, 6 vezes 7, 42, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 7, 56, 9 vezes 7, 63, 10 vezes 7, 70 e por aí vai. Os múltiplos de 10, 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 10 é 20, 3 vezes 10 é 30, 4 vezes 10, 40, 5 vezes 10, 50, 6 vezes 10, 60, 7 vezes 10, 70 e por aí vai. Os múltiplos de 2 são 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 2, 12 e por aí vai. Observe que os múltiplos de 2 sempre terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. O número 70 é um múltiplo de 2, pois ele termina em 0. Dessa maneira, ficaria mais fácil observar que 70 é um múltiplo de 10, 70 é um múltiplo de 7 e 70 é um múltiplo de 2. Observando as duas listas, você perceberia que 70 é o menor número natural não nulo com esta propriedade de ser múltiplo tanto do 7, como do 10, como do 2. Professor, e tem outra maneira de calcular o MMC a 7, 10 e 2? Tem outra maneira sim. Essa outra maneira é fazendo análise dos fatores primos que aparecem nesses números. Como assim, professor? Bom, estamos trabalhando com os números 7, 10 e 2. O 7 e o 2 já são números primos. Agora, o 10 é o produto de dois números primos. O 10 pode ser escrito como 2 vezes 5. O 7 é 7 mesmo. O 2 é 2 mesmo. Então, para calcular o MMC a 7, 10 e 2, você pode multiplicar os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Professor, não entendi nada. Olhe para cá. Veja que 5 e 7 são fatores não comuns. O 7 aparece apenas aqui. O 5 aparece apenas aqui. Então, os 5 e 7 entram na conta multiplicando. O 2 é um fator comum. Tanto aqui, como aqui, ele só aparece uma vez. Então, seu expoente é 1. Neste caso, tanto faz escolher este 2 ou este 2, pois eles têm expoentes iguais. Mas basta que a gente escolha uma vez. Aqui está. Escolhemos, então, os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. No caso, o 2 tinha expoente 1 aqui e aqui também. A gente só escolheu uma vez. Aqui está. Fazendo essa multiplicação, já encontramos logo o menor múltiplo comum. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. Então, esta é outra maneira de calcular o menor múltiplo comum. Para fazer desse jeito aqui, a gente faz a decomposição em fatores primos dos números e multiplicamos os fatores primos comuns e não comuns, todos escolhidos com os maiores expoentes. Professor, eu achei mais fácil a primeira maneira. Bom, essa segunda maneira aqui também é bastante fácil. Se os números forem pequenos, é muito fácil de usar essa maneira aqui para encontrar. Já essa terceira maneira é mais sofisticada, mas ela é muito útil se você tiver números grandes cuja fatoração seja fácil. Já essa terceira maneira é muito boa se você tiver números grandes cuja decomposição em fatores primos seja conhecida. Então, o menor múltiplo comum, a 7, 10 e 2, é o número 70. E nós fizemos esse cálculo de três formas diferentes. Deixe nos comentários qual que foi a forma que você mais gostou. A primeira, a segunda ou a terceira? Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar brincando com esse assunto, eu sugiro que você calcule o MMC de 6, 8 e 15. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho